Que mais tem de acontecer no mundo Para inverter o teu coração para mim Que quantidade de lágrimas devo deixar cair Que flor tem que nascer para ganhar o teu amor Por esse amor, meu Deus, eu faço tudo Te clamo os poemas mais lindos do universo Há vez te convenço que a minha alma nasceu para ti Será preciso um milagre Para que o meu coração se alegre Juro não vou desistir Faça chuva ou faça sol Porque eu preciso de ti para seguir Quem me dera Abraçar-te no outono, verão e primavera Que sabe viver além uma quimera Herdar a sorte e ganhar teu coração Quem me dera Abraçar-te no outono, verão e primavera Que sabe viver além uma quimera Herdar a sorte e ganhar teu coração Será preciso uma tempestade Para perceberes que o meu amor é de verdade Te procuro nos autodores da cidade Nas luzes dos faróis Nos meros mortais como nós O meu amor é puro É tão grande e resistente como em bondeiro Por ti eu vou onde nunca iria Por ti eu sou o que nunca seria Quem me dera Abraçar-te no outono, verão e primavera Que sabe viver além uma quimera Herdar a sorte e ganhar teu coração